Poder e Contrapoder, por André Singer Professor André Singer, a gente está na metade do período de transição. Como é que o senhor analisa a montagem do governo Bolsonaro até esse momento? Bem, eu diria o seguinte, o que se desenha até aqui é duas áreas fundamentais. A primeira é ligada à questão da segurança pública, que foi um grande tema da campanha eleitoral. E a segunda área é relacionada à questão da economia que mexe com a sociedade como um todo. No primeiro campo, a impressão que se tem é que com a plumeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça se encaminha uma política de endurecimento penal, de aumento da repressão e o que é compatível com essa tendência à militarização. Nós estamos vendo aqui no próprio Estado de São Paulo a nomeação de um general para a Secretaria de Segurança. Esse endurecimento é compatível com o tipo de retórica que o candidato, que o presidente eleito, agora presidente eleito, usou durante a campanha. O problema é saber que resultados essa política terá, porque evidentemente da parte do crime organizado é um certo tipo de aumento da repressão terá também uma resposta, uma resposta que provavelmente não será nada pacífica. É possível que a gente assista então a um recrudescimento da violência no país em lugar de uma atenuação. De todo modo, estamos apenas agora ainda nos prolegômenos do governo, será preciso evidentemente esperar para ver quais vão ser os desdobramentos reais. De todo modo, são assuntos que preocupam muito. E a área de economia, professor, como é que o senhor analisa? Essa talvez seja uma área onde os sinais estejam menos claros, porque o governo começou falando de uma reforma da Previdência imediata, utilizando-se ainda desse período em que o presidente Temer está no governo, mas aparentemente isso foi derrotado pela falta de articulação parlamentar. A questão em si, se é bom ou não haver uma reforma da Previdência, deixaria para um outro momento nós discutirmos aqui na Rádio USP, mas partindo apenas da intenção do novo governo de fazer uma reforma da Previdência, eu diria que o primeiro sinal é complicado, porque mostra uma desarticulação parlamentar importante, que lembra um pouco o caminho adotado pelo ex-presidente Collor, como nós sabemos, acabou muito isolado em relação ao Congresso e impedido. Mas, novamente, nada disso se pode afirmar a priori, nós não temos ainda fatos reais, o que temos são a preparação de novas políticas, vamos ver como é que isso vai efetivamente se dar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer.